E aí minha galera É nós Subimos aqui essa trilhazinha aqui ó E bem íngremezinha pra gente subir E pra descer também vai ser ruim Tô cansado, mas aí ó Olha o registro legal aqui da Cachoeira do Pai Como é uma coisa bem legal Vamos aqui pra frente pra gente ficar mais alto um pouco ainda E olha só É o que encontramos aqui Uma visão privilegiada Aqui da região Aqui tem que a gente ir se segurando aqui antes de chegar lá embaixo Ao longo aí está o horizonte galera Muito legal aqui A mata Muito densa ali embaixo A gente está num ponto culminante aqui do Olha o Cláudio Do Morro do Pai Olha o Cláudio lá Que descer aqui a gente tem que segurar aqui no rumo de baixo Deixa aqui Olha que eu tansei Chegando como respirava Olha só Olha só Oi lá sentadinha aqui numa pedra e aí eu vou subir um pouco aqui a mostrar mais do alto ainda olha só olha ali que coisa linda por onde desce ali aquela água ali da cachoeira vocês podem sair na rede mundial de computadores aí vocês podem sair na rede mundial de computadores então tá ok depois vocês vão ver esse vídeo lá no canal lá eu peço olha só ali aquelas pedras ali era onde a gente estava ontem ali era ali ou era ali uma coisa assim e aí a gente tá fazendo todos os registros aqui pra vocês vocês pessoal aí que se liga aqui no canal do raimundo vieira e olha só minha galera que coisa puxar aqui o pau do céu foi aqui para mostrar e olha aí galera olha só e como tem aqui é alto e ficar mais na beiradinha aqui perto dessa pedra e olha aí minha galera olha a altura disso aqui ó o paredão minha galera beleza vou sair aqui dessa olha só tu já quer vir aqui também olha só minha galera muito bacana pegando a imensidão do mundo aqui pegando a imensidão do mundo aqui que coisa mais importante uma coisa dessa que coisa mais importante uma coisa dessa é lá na lá na em algum local aí eu falei o seguinte quem homens de nós alguns de nós homens conseguiria esculpir é deixar uma área como essa quantos anos quantos anos a gente levaria para conseguir fazer um serviço desse na terra na terra em um planeta em algum lugar do mundo eu acho que seria impossível somente Deus mesmo capaz de fazer uma coisa dessa e ainda ainda existem pessoas que olha o Claudio lá que duvidam disso aí mas é assim mesmo cada um pensa de uma forma eu penso que homem nenhum seria capaz de fazer detalhar uma coisa dessa aqui fazer todos esses detalhes ficarem assim tudo perfeito é muito lindo uma coisa dessa coisa é melhor pois é olha só a imensidão do universo aqui a gente vê que tem uma estrada lá em baixo que vai seguindo ali o baixão passando em alguns locais vem ali ó com certeza vai seguindo aí na mata até chegar ao final dessa estradinha aí beleza e o Claudio tá sentado numa pedra ali que tava e rapaz essa pedra aí tá solta hahaha essa pedra aí tá solta e o universo aqui vamos dizer que seja o universo aqui a gente vai desligando um pouco aqui e aí a gente volta novamente e aí